Música As fotos fazem parte de uma intervenção do coletivo Esquina em parceria com o projeto Menino que Viu, retratando a cidade e o cotidiano do bairro São José. A ideia é como é o mês das crianças também, a gente fazer uma intervenção junto com o projeto dela, né, de fotografias que ela realizou no bairro São José e tá trazendo dois chup-chup de refrigerante pra criançada e fazer um dia diferente, né, um dia alegre pessoal. Uma das ideias do evento é descentralizar e mostrar o trabalho das cinco crianças participantes na região onde as fotos foram tiradas. Mostrar pra própria comunidade os projetos que estão sendo realizados aqui, né, tudo que acontece aqui, trazer e mostrar pra pessoa e pra quem participou do projeto, as crianças participaram do projeto, trazer empoderamento também e estreitar o elo familiar também, né. E de acordo com a organização, foi difícil selecionar as melhores imagens. As fotos ficaram muito lindas e todo o processo de seleção foi muito complicado porque era muita foto, muita coisa boa, muito material bom, né. E aí deu até uma dorzinha no coração de deixar algumas coisas do lado, assim. As fotos foram realizadas ao longo do projeto Menino que Viu, organizado pela fotógrafa Luciana Faria. O projeto Menino que Viu foi idealizado para direcionar as crianças atendidas por lares de apoio e para ser feitas no bairro onde elas vivem. É um projeto, ele é todo feito com câmeras celulares e câmeras compactas e feita pelas próprias crianças. Então eu apenas direciono o olhar, o que elas devem encontrar, o que é bonito, o que dá pra fazer uma fotografia legal. Os jovens fotógrafos captaram detalhes que passariam desapercebidos na correria do dia a dia. A criança passa às vezes, várias vezes, pelo dia e ela não tem essa percepção de que aquilo no bairro dela é bonito. E às vezes a gente acha bonito que é do bairro do outro. Então levar eles a conhecer melhor o bairro e a tirar do bairro deles algo legal, algo bonito, ver de uma outra forma, enxergar de um novo ângulo. A fotógrafa ficou surpresa com o resultado e pretende repetir o projeto em outras ocasiões. Foi surpreendente, eu fiquei muito, muito feliz. Dá pra ver pelas fotografias que ficou muito bacana. Foi satisfatório e a alegria deles também, né, de estar vivendo aquilo. A coordenadora do Lar Criança Feliz disse que a experiência marcou os jovens de 11 a 13 anos que participaram da iniciativa. Levou pra eles uma forma de ver a arte, dessa forma de expandir o olhar deles, né, através da fotografia, o olhar com o próprio bairro e com outros pontos da cidade. E assim como os organizadores do evento, a coordenadora aprova uma nova edição do projeto Menino que Viu. É uma experiência muito boa, de conhecimento mesmo pra todos que participaram. E agora a gente quer que continue para as outras adolescentes, as outras crianças, terem a oportunidade também de estar participando. E agora a gente quer que continue para as outras pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí